Olá, todo mundo, mais uma vez. Estamos aqui já indo, nos encaminhando aqui para o nosso final de curso, né? E hoje a gente vai falar de um autor que é bastante importante aí, que é o Lionel Robbins, que escreveu um texto que a gente vai analisar aqui com mais cuidado, bastante importante, em 1932, que se chama, especificamente, um ensaio sobre a natureza e significância da ciência econômica, né? E aí a gente vai analisar direitinho o que ele quer dizer tanto com ensaio, quanto com natureza, quanto com significância e quanto, o que ele quer dizer, com ciência, né? A gente vai entender e analisar o que o Robbins, Lionel Robbins, está querendo realizar nesse texto aí, mais ou menos, de 1930, dentro daquelas discussões que a gente viu nos últimos dois vídeos, né? Se eu não me engano, foi onde a gente comentou os capítulos 14 e 15 do nosso Roger Beckhouse, né? A History of Modern Economic Analysis, né? Foi o livro que eu deixei o link aí para vocês darem uma lida, se possível, nos capítulos 14 e 15, né? E o que o nosso Robbins vai tentar fazer, e aqui a gente já vai começando a falar um pouquinho dessa discussão dele, é colocar aí, digamos, mais ou menos nessa época, né? A primeira edição de 32, a segunda é de 35, então vamos colocar aí mais ou menos nos anos 30, né? Do século passado, como dá conta das questões que a gente viu nesses capítulos 14 e 15, que foram levantadas com a ideia de economia social, aí que vigorava no começo do século, lá para o finalzinho do século XIX e começo do século XX, que foi trabalhada aí tanto pelo Alfred Marshall, como a gente já falou, como pelo Max Weber na Alemanha, então quer dizer, na Inglaterra, na Alemanha, inclusive também pelo Leon Valrat, na França e Suíça, como a gente comentou, né? Então essa ideia de economia social, que a gente comentou aí no final do século XIX, começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, ela avisava resolver aquelas três grandes questões que a gente vem trabalhando desde o início do curso, né? Que era justamente o problema da especificidade histórica das ciências sociais, como você liga o universal ao particular, o problema do vício ricardiano, que é a gente passar direto do universal para o concreto sem fazer as mediações necessárias, institucionais, que sejam históricas, etc. Então, quando a gente passa do universal direto para o concreto, o que está acontecendo no dia a dia, a gente comete o vício ricardiano, e a indeterminação de sênior, né? Quer dizer, a gente não tirar conclusões normativas de pontos da economia pura positiva, né? Isso é a indeterminação de sênior e a ideia de economia social, como a gente falou aqui nesses três autores, mas ela visa, de alguma forma, resolver essas três questões aí, né? O vício ricardiano, a indeterminação de sênior e o problema que vem lá desde as últimas décadas do século XIX, que é o problema da especificidade histórica das ciências sociais, né? E aí, a questão toda, que a gente viu nesses capítulos 14 e 15, é que, enquanto os herdeiros dessa tradição marginalista, aí nas primeiras décadas, foram modificando essa ideia de economia social, e eles foram modificando, evidentemente, não porque eles simplesmente queriam, mas é porque você tinha questões aí que estavam candentes no começo do século, e que envolvia responder a desafios vindos dos velhos institucionalistas americanos, dos historicistas alemães e dos economistas marxistas, né? Que você tinha aí a partir do início do século, também uma era que a gente pode chamar, o próprio Roger Beckhouse chama de uma era dourada aí da economia marxista, que vai se desenvolvendo muito nas primeiras décadas do século XX, né? E também, obviamente, depois, em 1905, a gente tem a primeira tentativa de revolução comunista na Rússia, né? E depois ela acontece em 1917, de fato, né? Então, essa questão aí dos marxistas fica muito presente, né? A questão dos ciclos econômicos e das crises, né? Que vem aí, continua aí na sequência dos efeitos da segunda revolução industrial, a gente já discutiu isso aqui, não vou ficar colocando, mas só pra gente se situar, porque quando eles têm que responder, né? O pessoal da tradição marginalista, né? Quer dizer, a resposta que era dar uma forma de economia social vai ter que responder aos desafios dessas três escolas, né? Os institucionalistas americanos, os historicistas alemães e os marxistas, tanto naqueles três níveis que a gente já comentou, né? Num nível que seja da economia pura, num nível que seja das discussões do espaço público também, né? Em geral, né? Com questões de ordem social, questões de ordem cultural, questões de ordem histórica, mais concreta, e questões políticas, né? Quer dizer, que papel aquela teoria pode dar, como a economia faz desde o século XVII, ao poder político, né? O que ela nos diz. Então, quer dizer, no capítulo 14, o foco era basicamente aí no... Nesses aspectos teóricos, né? Quer dizer, a resposta teórica. Aí você centrou fogo, como a gente viu, nessa ideia de que o economista lidava com mercados, né? Com a ideia de compradores e vendedores, comparação de equilíbrios, aquela ideia de estática comparativa, e no pressuposto de que agentes maximizavam utilidade sujeitos a alguma restrição. O que muda muito no começo desse século é a ideia de que, como a crítica do nosso Veblen, né? O americano, institucionalista ao Jevons tinha colocado, né? Ao Edgeworth também, ao hedonismo, isso tudo foi sendo colocado de lado, né? Você foi abandonando a ideia de que a gente tinha uma psicologia hedonista, né? Então, se o Jevons, quando dizia maximização de utilidade, ele queria dizer maximização de prazer mesmo, né? De uma sensação que poderia ser física, né? E o Edgeworth, vocês estão lembrados, até quis imaginar aí uma máquina, né? Um hedonímetro, uma máquina para medir prazeres e dores. À medida que as décadas vão passando, né? A década de 10, a década de 20, menos você vai ficar a ideia de hedonismo, né? Essa ideia por quê? Porque você não consegue, de fato, naquele ambiente que a gente vai discutir nos próximos vídeos, né? Que é um ambiente que a gente vai dizer que é crescentemente positivista, ou seja, um ambiente que valoriza o experimento, a medição numérica, a proximidade das ciências sociais com as ciências naturais, que tenta abandonar qualquer entidade que a gente não possa mensurar, né? Então, todo esse ambiente onde a ideia de ciência vai sendo levada pra esse lado que a gente tá falando aqui e vai explicar melhor posteriormente como positivismo, né? Vai tirando a ideia de que, bom, se a gente não tem como medir, fazer experimentos, olhar de uma forma empírica o que é prazer e dor, é melhor a gente deixar isso de lado, a gente verificou que isso aconteceu. Ao mesmo tempo, essa ideia de que a economia podia ser mais próxima da matemática vai tirando aí aquela influência do Marshall, que dizia, não, tomem cuidado, a matemática é secundária, ela serve pra ajudar e não pra ser o principal, né? A ideia também de que a gente tinha que olhar o ser humano de carne e osso do Marshall vai sendo colocada de lado, a gente vai focando simplesmente nesse indivíduo maximizador sobre restrição, e aí a diferença que tem é que quando a gente fala maximização, a gente cada vez menos, né, à medida que o tempo vai passando, vai aceitando que essa maximização de prazer não é, né? O Marshall é um exemplo clássico porque na medida em que a gente vai andando com as edições do livro dele, né, dos Principles of Economics, ele vai alterando essa ideia de prazer e dor pra algo como benefício e custo, ou vantagem e desvantagem, né? Então, quer dizer, tem menos essa ideia de prazer e dor e mais uma ideia de que é uma vantagem e um benefício, né? E aí, de acordo com o que a própria pessoa acha, né? Quer dizer, como a gente já falou aqui, se a pessoa for masoquista, ela não vai estar maximizando o prazer dela, mas aí ela maximiza o que ela acha que é válido ou acha o que é vantajoso pra ela, né? Então, essas modificações, né, do campo da economia pura, né? Ou se ela fica mais matematizada, você vai jogando essa psicologia hedonista fora, você vai fazendo, como a gente colocou aqui, né, variações no tipo de mercado, colocando produtos mais diferenciados, aí você tem a concorrência imperfeita na versão do Chamberlain, você coloca mais ou menos grau de monopólio, né, o número de competidores no mercado, o número de compradores, de vendedores, etc. E aí você vai fazendo como um ajustamento aí pra tentar não cair no vício ricardiano, pra tentar ir captando partes da realidade cada vez mais amplas, né? Já que a gente não tá evitando o vício ricardiano, a gente larga a ideia de que a gente tem a possibilidade da nossa teoria simplesmente captar, né, o fundamento final da realidade, a substância, né, e passa a dizer que a economia simplesmente capta certos aspectos. Aí você tem os mercados imperfeitos, monopólios, oligopólios, a briga com a questão do capital, né, como é que o capital é formado, aí você tem aquela ideia austríaca, né, de o capital é formado por etapas, né, etapas encadeadas, né, que muitos austríacos. Falam, né, eu tô mencionando aqui um autor recente, né, o Peter Böttcher, que menciona a ideia de que o capital é como se fosse um lego, né, ele não cresce como se fosse uma massa de bolo que vai crescendo uniformemente no tempo, né, mas é como se fosse um lego que vai, pecinhas de lego, que você vai encaixando uma na outra e aí vai fazendo uma escultura de lego, vamos colocar assim, cada vez maior, né, que seria o capital, né. A remuneração do capital, né, e aí a importância da inovação na via do Schumpeter e da incerteza na via do Frank Knight, isso tudo vai sendo desenvolvido aí nessas primeiras décadas pra ir alargando os aspectos do mundo que a teoria pura poderia abarcar, né, sem cair no vício ricardiano, né, sem dizer, ah, vamos pressupor o mercado perfeitamente competitivo com infinitos compradores, infinitos vendedores, produtos homogêneos, informação perfeita, competição perfeita, não, isso aí todo mundo vai dizer, isso obviamente não existe, né, isso é uma fantasia. Agora, a gente pode fazer uma calibração aí dessas fantasias pra tentar e captar esse aspecto ou aquele aspecto, né, a gente já, não sei se eu dei esse exemplo já, mas quando a gente tá em Niterói, a gente fala muito do, por exemplo, do mercado de cachorro-quente ou do mercado de cerveja na cantareira nas quintas-feiras à noite, ali a gente pode admitir que talvez aquilo se aproxime mais ou menos de algo como concorrência perfeita, porque tem muitos compradores, muitos vendedores, etc, 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 né, então você pode ver que os preços das barracas são mais ou menos parecidos, né, eles são muito parecidos os vendedores, então não tem alguém que seja muito maior que o outro, então você pode, se você usar os modelos aí de competição perfeita, chegar próximo, não dizer que é exatamente igual, não é, mas chegar próximo do que tá acontecendo ali, né, então é a partir dessas inovações aí no campo da teoria pura que você vai responder aqueles três, essas três escolas aí, os institucionalistas, marxistas e historicistas, né, e do ponto de vista do espaço público, você vai ter aí, o que a gente falou no capítulo 15, é a velha teoria do bem-estar, né, que, embora fique cada vez mais difícil você dizer, adotar uma psicologia hedonista, né, e aí a gente já mostrou que em 1934, né, o Hicks e Allen vão explicitamente deixar isso de fora, né, com a ideia de taxa marginal de substituição, que vocês aprendem em micro, né, quer dizer, se eu descubro a taxa com a qual eu tô trocando o bem pelo outro, não preciso, as relações, né, de preços e quantidades com o que eu troco, eu não preciso fazer a menção necessária à utilidade, com o prazer e dor, né, eu posso dizer, ó, o cara tá trocando nessa taxa, né, mas se isso é prazer ou dor, eu não sei, não tem ideia, não faz diferença, na verdade, né, porque, de um ponto de vista positivista, o que interessa é que eu observo essa taxa, né, e se eu posso observar essa taxa, realmente, no mercado, eu posso, em princípio, fazer testes e analisar empiricamente aquilo ali, que é o que interessa aqui, nesse ambiente que a gente tá lidando, né. Por outro lado, o que o capítulo 15 tá imaginando, é que ainda a gente pode ter como hipótese a ideia de que as utilidades marginais são decrescentes, né, e de que eu posso fazer comparações interpessoais de utilidade, né, que é C.I.U., C.I.U., comparações interpessoais de utilidade, e que isso aí levava pra gente a toda uma teoria, né, das finanças públicas que, no limite, né, obviamente nenhum dos velhos economistas do bem-estar, como o Cidwick, o Marshall, o Edgeworth e o Pigou, apoiavam uma redistribuição radical, completamente igualitária, ninguém fazia isso, né, a gente já te explicou por quê, né, a questão que todo mundo tem uma... as preferências não são as mesmas, o problema dos incentivos, etc., mas, quando eles diziam isso, quer dizer, eles pressupunham que dava pra fazer alguma redistribuição, ou seja, haja vista que, na prática, mercados perfeitamente competitivos não existem, né, no máximo das vezes tem aproximações disso, né, e, na realidade mesmo, né, na segunda revolução industrial que a gente teve uma concentração e uma centralização cada vez maior do capital, ou seja, cada vez menos, a gente tem aí, no século XX, essa ideia de que mercadinhos perfeitamente competitivos, né, são as grandes empresas, né, o big business, estão ganhando espaço, então é nesse contexto, né, que a gente pode imaginar aí a ideia de alguma redistribuição, principalmente, né, segundo o Marshall está colocando, para os filhos dos mais pobres, né, para você equalizar aí a possibilidade de uma competição minimamente igualitária, né, por outro lado, isso levava a gente a problemas, né, que nos diziam, né, quando a gente tem essa ideia que a gente pode comparar as utilidades e que a utilidade mais nada é crescente, você, ao mesmo tempo, sinaliza para o poder público que ele pode fazer um monte de coisas, né, vamos prestar atenção nisso, você sinaliza que ele pode, você não está dizendo que ele deve, eu estou colocando isso por quê? Para nós não cometermos a indeterminação de sênior, né, não tirarmos da teoria por o que deve ser feito, né, lembrem sempre do nosso encontro passado, onde a gente falou do Henry Sedgwick, né, e ele colocou, olha, tem um monte de ocasiões em que é possível que o governo faça alguma coisa, mas ele deixa claro, é possível que, né, não é necessário que, né, ou seja, você começa a fazer uma teoria das intervenções, mas ao mesmo tempo, como todos esses pensadores aqui estão vinculados de alguma forma ou outra a essa tradição liberal de pensamento, eles vão ser cuidadosos, né, a gente vai ter aí nos anos 30 também o surgimento do Keynes, que vocês vão poder estudar com mais calma na, em PEC 4, né, não nesse nosso curso, mas aqui o que a gente tem já é justamente a ideia de que você cria um arcabouço que nos diga em que medida você pode ou não pode intervir, o que gera uma outra questão, quer dizer, dado que mercados não são perfeitamente competitivos, dado que os mercados realmente existentem, podem ser aprimorados, e dado que o Estado talvez possa fazer esse aprimoramento, qual é o limite de intervenção exato do Estado, né, lembrem de uma frase velha do Jevons que dizia que na prática não há limite, a gente não tem como determinar na prática, na teoria eu posso imaginar, mercado puro, perfeitamente competitivo, os agentes lá competindo, mas ninguém desses autores, né, nenhum deles é completamente ingênuo a ponto de acreditar nisso, não, eles querem participar do debate público, eles querem participar falando, indo ao parlamento e fazendo considerações para o poder político, né, e de alguma maneira assessorando esse poder político em políticas públicas, então eles não podem chegar no poder político e dizer que a economia se comporta como simplesmente o mercado perfeitamente competitivo, então você, a partir desse capítulo 15, você cria esse framework, né, esse template, né, como a gente está falando, nesse campo de teste onde diz que o Estado pode ou não pode fazer intervenção, mas ao mesmo tempo você gera um problema aí que você, nesse mesmo momento que a Rússia está fazendo a sua revolução e que você tem a proposta aí de fazer uma socialização, uma estatização completa dos meios de produção, é isso que está acontecendo nesse momento aqui, logo quando a revolução começa, e isso dá errado, né, se a gente está lembrado, não vamos entrar em detalhes nisso, mas logo em 1900 e... no começo da década de 20, você implanta aquilo, né, que o Lenin, se eu não me engano, chamou de nova política econômica, e aí você tem a ideia de que mercado de alguma forma é necessário, né, não dá para ser puramente estatal, então você tem essa discussão de até onde vai a intervenção e qual é o papel dela que vai estar quente aí nesse momento, né, e é dentro desse contexto, eu estou falando disso tudo, que o Robbins vai estar contribuindo, né, com o seu texto de 32, que no momento em que escreve é mal recebido, na verdade, né, a partir dos anos 60 vai ser algo padrão, né, e hoje, se vocês pegarem o Manc ou o Varian, vocês vão lá achar uma definição de economia, o que o economista faz, o economista é o sujeito encadeado de dizer para a gente como é que a gente faz para escolher quando a gente tem meios escassos e fins alternativos, né, isso aí basicamente é o... vamos colocar assim a mensagem, uma das mensagens centrais do texto do Robbins, né, sempre que a gente tiver uma quantidade de recursos escassos e tem que fazer um monte de coisa diferente, é a hora de chamar o economista, o economista chega aqui e aí explica para a gente como é que a gente resolve essa situação, né, e... então é o ensaio do Robbins, né, que é sobre a natureza e significância da economia enquanto ciência, né, que naquele momento não é bem recebido, né, tanto que a segunda edição vai incorporar elementos como a incerteza e o tempo na análise, justamente visando deixar a análise dele mais realista, vai, de alguma maneira, selar e tentar fechar as discussões que estão acontecendo nesse momento aí complicado, né, onde você saiu da Primeira Guerra, teve a Revolução Russa, entrou na gripe espanhola, na pandemia, e agora você tem ciclos econômicos, a Inglaterra está passando por uma crise severa, né, e logo vai ter a crise de 29, né, que é o... então você tem uma série de eventos aí que parece que o mundo tem uma turbulência completa, né, e o Robbins nessa turbulência, né, nesse momento de turbulência, onde, como a gente já comentou aqui, o Commons vai ter influência aí pra, de alguma maneira, assessorar o Roosevelt no desenho das políticas públicas, do New Deal, né, a gente vai ver como o próprio Veblen vai pensar a respeito, na ideia de planificação, ou a ideia de você fazer uma gestão do espaço da economia, digamos, por engenheiros, você vai ter, obviamente, os marxistas todos, né, vão estar muito preocupados em saber até onde a gente vai poder fazer uma planificação que seja duradoura, né, e que tipo de planificação, porque também a planificação não é uma coisa só, né, então é nesse contexto que o que o Robbins tenta, de alguma maneira, esclarecer pra gente, né, e colocar, digamos, alguns pontos nos risco, com relação ao que a economia, em consciência, faz, e o que ela não faz, né, e como é que ela se posiciona com relação às críticas dos marxistas, dos institucionalistas americanos, como o Veblen e o Comus, que a gente já viu aqui, e como, e com relação aos marxistas, né, então, o texto dele é dividido em seis partes, né, seis capítulos, eu vou botar o link pra vocês aqui, não achei em português, mas se eu não me engano tem uma versão em português que eu vou tentar descobrir e coloco pra vocês, né, então, a questão da natureza e da significância aparece só a partir da sessão 4, né, a sessão 4, 5 e 6 é que vão tratar dessas questões, né, a 4 e 5 tratam da natureza e a 6ª trata da significância. Agora, a 1ª, a 2ª e a 3ª, elas visam justamente limpar o terreno, vamos dizer assim, né, o que que, na verdade, vocês estão querendo dizer quando vocês estão falando que a economia é uma ciência, né, sempre lembrando, como a gente está vendo aqui, que o Robin, de alguma maneira, está inserido dentro de um contexto que é positivista, o que não quer dizer que ele assuma, como não vai assumir, todas as posturas do positivismo, né, ou seja, a ideia de que a economia é uma ciência como se fosse simplesmente igual, uma ciência completamente matemática como se fosse a física, a ideia de que não há distinção entre as ciências sociais e as ciências naturais, esse tipo de coisa, o Robbins não vai acatar, né, e, então, ele começa o texto dele envolvido nesse ambiente e vai fazer uma análise aí específica, né, bastante original desse contexto, né, então, o capítulo 1 dele, né, desse livro aí de 1932, a primeira edição, vai tratar do que eles chamam do subject matter, né, que é o assunto, né, de que trata a economia enquanto ciência, né, e aí ele fala, bom, basicamente o que eu quero fazer é isso, delimitar exatamente o que a gente está entendendo da economia enquanto ciência, né, atenção aqui, ele falou economia, sempre colocado economia enquanto ciência, ou seja, ele admite que a economia também tem uma área, assim como todos os seus predecessores marginalistas, né, o Marshall, o Jevons, o Valhalla, o Menger, todos eles admitiam que a economia tinha outras áreas além de ser puramente uma ciência, né, a economia política é a área mais claramente visível nesse quesito, né, mas enquanto ciência ele está querendo dizer o que ela é, né, então ele começa a fazer as críticas, né, a visão que você tem até aquele momento com relação a qual é esse assunto principal, né, o subject matter da ciência, né, então, e ele coloca, quer dizer, a gente tem aí uma noção de que a economia seria aí, portanto, o estudo das causas do bem-estar material, né, e ele vai, arrola ali vários autores que dizem, ou que dão a entender que a economia trata aí das causas do bem-estar material, né, e aí ele, logo de cara, coloca que não é bem isso, né, o economista, de fato, não estuda as causas do bem-estar material, o que o economista faz é, na verdade, é, dado que, como a gente já colocou aqui, a pessoa enfrenta fins alternativos, né, e ela tem recursos escassos para poder chegar a esses fins, que ela não pode atingi-los todos ao mesmo tempo, quer dizer, esses fins são desejáveis, mas não podem ser atingidos todos da mesma forma, né, ou seja, os recursos são escassos, de que maneira a gente pode chegar a esses fins, né, e aí ele fala, ele bate muito no economista, o Cânado, é, mostrando como é que de fato não é, quer dizer, por exemplo, quando, quer dizer, quando ela não é voltada para o bem-estar material, ele, por exemplo, qual o sentido, né, que você tem de fazer canhões de guerra, e ele está falando isso evidentemente, provavelmente, porque ele está acabando de sair de uma guerra e está percebendo, né, o texto acaba assim, que você pode entrar em outra guerra no futuro, então, é, qual o sentido de produzir canhões, balas, né, isso não é bem-estar, isso gera mal-estar, isso vai gerar morte, destruição, sofrimento, e no entanto, as pessoas fazem aquilo, né, por que, né, coloca o Robinson, porque na verdade o que está acontecendo ali é a decisão das pessoas de fazer canhões, de fazer guerra, de fazer balas, de fazer armas, tem a ver com a ideia de que a gente tem que chegar a um fim, que é derrotar um inimigo, qualquer que seja, certo, e que nós temos recursos, quais sejam recursos materiais, recursos monetários, né, econômicos, propriamente, para chegar a esse fim, que seja derrotar o inimigo, eu não sei se derrotar o inimigo vai ser, ou seja, matar alguém, ou destruir um outro país, ou outro povo, enquanto economista puro, atenção, tá, não estou dizendo que enquanto um cidadão, você não pode ter uma opinião muito negativa quanto a isso, mas o fato é, eu não estou querendo analisar o que que as pessoas, as opiniões das pessoas, se são positivas ou negativas quanto a alguma coisa, eu estou observando que de fato, os países estão se armando, estão numa corrida armamentista para fazer alguma coisa, eu tenho que explicar esse fato, né, e para esse fato, eu tenho que analisar, dado que um fim, é, dos países europeus naquele contexto aí, dos anos 30, principalmente com a ascensão do nazismo, justamente a partir dessa época vai ser destruir o inimigo, certo, e aí, é, portanto, a economia não vai estudar o bem-estar material, porque fazer guerra não tem a ver com bem-estar material, mas tem a ver com um determinado fim que você quer atingir, e olhar os recursos que você tem, materiais e econômicos, para poder chegar a esse fim do melhor modo possível, ou seja, derrotar o inimigo da melhor forma, de uma forma mais completa, e que gere o mínimo de prejuízo, o mínimo de vítimas, né, do nosso lado, né, então, é, é essa questão que o Robbins está querendo colocar, né, o capítulo 2, ele vai justamente tratar, né, o nome do capítulo é Meios e Fins, e é onde ele vai querer mostrar isso, na verdade, né, que o que está sendo colocado aí, ele vai colocando várias outras hipóteses, né, a ideia de que o bem-estar, por exemplo, estaria ligado não apenas a questões puramente materiais, como comer, vestir, morar, mas também estaria ligado a questões estéticas, né, e aí ele coloca, não é o bem-estar nem puramente material, nem puramente estético, tanto faz, na verdade, você pode ter um bem material estético, você pode ter um bem puramente material, mas o que interessa é que esses dois, essas duas questões, quer dizer, um ambiente mais bonito, ou ter casa, se representam fins alternativos, e você vai ter que fazer uma escolha para chegar nesse ou naquele, ou fazer alguma combinação aí para tentar obter o melhor dos dois, né, então o capítulo 2 dele é justamente, tenta mostrar que a economia vai tratar dessa relação entre meios e fins quaisquer que sejam, sejam eles materiais, imateriais ou estéticos, né, e aí ele está tentando mostrar justamente que não existe um fim para a economia, né, se estivesse claro para qualquer comunidade, né, qual é o único fim desejável, né, a gente poderia dizer que não tem propriamente um problema econômico, mas tem um problema mais técnico, né, dado que a gente tem os recursos, a gente quer chegar lá naquele fim, a questão é que o Robin está pressupondo aqui uma sociedade liberal, é a sociedade liberal moderna, já não pressupõe que todos os indivíduos partilham do mesmo conjunto de valores, ou do mesmo conjunto de desejos, ou de uma mesma história, né, você partilha justamente da parte do fato que a gente tem bens e valores diferentes para as pessoas, comunidades diferentes, e a partir disso é que a gente tem que discutir como é que a gente vai ordenar ou não essa sociedade, né, então, quer dizer, não interessa se um fim é religioso ou estético ou material, né, você vai ter que lidar com eles e saber como é que a gente faz para chegar neles, né, e aí talvez ele esteja dando aí uma ideia para aqueles que dizem que o liberalismo é um puro, uma pura teoria, digamos, da harmonia natural dos interesses, né, ou que a gente tem uma ordem completamente espontânea, o que ele vai estar dizendo é não, na verdade o que a gente pressupõe é justamente uma briga entre os fins, né, você tem conflito entre os fins, e é por isso que a gente tem que pensar nesses fins sem, ou de alguma maneira, se não puder fazer sem, de uma maneira que não prejudique os indivíduos de alguma forma, né, que você consiga fazer com que esses indivíduos se aprimorem, melhorem de vida num ambiente pacífico, né, essa é a questão que ele está colocando, né, então confundir com estética ou confundir bem-estar ou economia com progresso técnico também não funciona, né, quer dizer, a técnica é um dos fatores dados, ele está colocando, né, que influenciam a escolha que você tem, quer dizer, se você tem uma técnica melhor, você pode usar os recursos de uma maneira, os recursos escassos de uma maneira mais eficiente, assim como você tem, digamos, você tem um ambiente frio, né, se você compra um aquecedor que é mais eficiente, que é tecnicamente mais avançado que, digamos, o fogo puramente, né, você tem condições aí de economizar os recursos escassos, né, tanto na forma de dinheiro que você vai pagar de eletricidade ou o dinheiro que você pagaria em madeira de alguma forma, né, para realizar o aquecimento, o mesmo tipo de aquecimento, né, então é isso que ele está querendo mostrar, né, então quer dizer, o que você tem na verdade, o problema econômico é escassez, diversos tipos de escassez que são condicionados pelas técnicas, né, mas a técnica não faz parte do estudo, que são condicionados por fins, sejam eles estéticos, sejam eles materiais, sejam eles religiosos, mas que esses fins a gente não discute, né, quer dizer, os fins estão dados, os meios estão dados, a técnica é dada e o economista começa a trabalhar a partir daí, né, essa é a proposta do Robbins, né, inicialmente nesse capítulo 1 e 2, já deu 30 minutos aqui, eu vou parar por enquanto e vou, na próxima, no próximo vídeo, começar a falar aí de como o Robbins tenta responder ao nosso Marx, né, e porque ele acha que realmente a visão marxista não é uma visão científica tal como ele está entendendo, tá, então, é, o próximo vídeo eu devo fazer logo e aí a gente vai tentar finalizar aqui o texto do Lionel Robbins. Tchau, tchau pra vocês!